Bom dia, Portugal. Vamos ver o tempo que faz com o trilogista Joana Sancho. Olá, Joana, bom dia. Previsões para hoje. Olá, João, mais uma vez, bom dia. Mais um dia com água 6, principalmente nas regiões norte e centro, e agora, durante a manhã, e uma pequena subida da máxima em alguns locais da região norte, especialmente. Mas vamos ver então o que é que está a condicionar o estado do tempo em Portugal. Temos então esta nobulosidade associada a uma superfície frontal que se vai deslocar para leste, à medida então que a crista anticiclónica intensifica de forma gradual. Vamos ter um dia então a começar com bastante nobulosidade em todo o território do continente, nobulosidade que irá diminuir então de forma gradual a partir da tarde. Para a região norte vamos ter um dia com água 6, que irão diminuir de intensidade e frequência a partir da tarde. Máximas previstas para hoje de 20 graus para Vena do Castelo, Porto e Aveiro com 21, Braga e Bragança com 23 e Viseu com 20. Para a região centro, cenário semelhante, água 6, que vão diminuir de intensidade e frequência a partir da tarde. Máximas previstas para hoje de 23 graus para Coimbra, Santarém com 29, Lisboa com 24, no interior a Guarda com 19, Castelo Branco com 26 e Porto Alegre com 23. Para a região sul, esta precipitação ao longo do dia de hoje será fraca e pouco frequente. Máximas de 26 graus para Setúbal, Hebra com 27, Beja com 25 e Faro com 23. Em relação ao vento, para todo o território do continente, ele vai superar do quadrante a oeste, fraco ou moderado. Ondulação em toda a faixa costeira ocidental de sudoeste, com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro ou 1,5 metros. Na costa sul do Algarve, ondulação também de sudoeste, com 1 metro ou 1,5 metros, diminuindo para 1 metro. Para o arquipélago da Madeira, períodos são de um lado, águas de seres fracos, em especial nas terras norte, nas vertentes norte, perdão. A máxima para o funchal de 23 graus, o vento vai superar fraca e moderado do quadrante a oeste, tornando-se do quadrante norte para o final do dia. Ondulação de noroeste com 1 metro a 2 metros, centro-sudoeste inferior a 1 metro na costa sul da Madeira. Para o arquipélago dos Açores, um dia também com alguma nusidade, ocorrência de precipitação em todo o arquipélago. As máximas vão variar entre os 21 e os 23 graus e o vento será fraca e moderado do quadrante sul. Ondulação de nordeste com 1 metro em todo o arquipélago. Para o restante continente europeu, vamos ter um dia com alguma instabilidade no norte de Itália, França e também nos Países Baixos. Máximas de 25 graus para Amsterdão e Paris. Na Península Ibérica, Madrid com 29 graus e céu pouco no lado olímpico. João? Joana, e para amanhã? Para amanhã ainda há a possibilidade de alguns águaceiros fracos no norte e centro. Vamos ter também uma pequena subida da temperatura máxima. No entanto, sexta-feira, primeiro dia de verão, já não se prevê que ocorra a precipitação. Obrigado, Joana. Até amanhã. Até amanhã, João.